Ah, eu já tava ali na minha cabeça, né, porque é uma parada que eu acho importante ressaltar também, é uma pessoa que foi uma virada de chave, que eu achei muito bonito que ele fez, e o processo também que eu vi eles passando, o Lucas passando, toda a equipe junto, foi a do Whindersson Nunes, e eu falei, caramba, mano, que doideira, porque sempre tive vontade de lutar, hoje em dia, e o Whindersson Nunes é meu parceiro, né? Sim. E aí eu olhei e falei, pô, o Whindersson tá aqui do meu lado, desafiou... Campeão do mundo. O campeão do mundo, tá ligado? Tetra campeão, quatro títulos. É, tem o tetra, é. E eu falei, caramba, mano. Racionalmente não faz sentido, né? Eu falei, por que que, né, eu falei, eu sei que o processo não é simples, eu não sou besta, né, mas eu falei, eu sou esse cara também, eu não sou o cara de me acomodar, eu sou esse cara aí também. Então, Whindersson, obrigado, né, por me mostrar indiretamente isso, eu acho que ele tá fazendo isso com o Brasil inteiro, da forma que cada um conseguiu e souber absorver isso, mas muito bonito isso. E pela luta também, pelo boxe, por tudo, pelo esporte, né? E aí eu vi isso e já vi o processo todo e falei, meu, então dentro de mim eu já tava com isso. E aí teve um dia que eu tava treinando lá, eu já tava numa rotina de treino bastante diferente, assim, e o Lucas já ganha, né, o Lucas já sabe, ele vê na postura da pessoa que ela quer lutar. Eu não precisei falar pra ele que eu queria. Ele vê já, aí ele virou um dia e falou assim, e aí, bora lutar? Na frente da academia toda, aí eu já fiquei enxoco e falei, é? Ele falou, você vai lutar. Aí eu não tive nem não, né, eu tinha um botão só. Aceitar e treinar mais, né, nesse caso. Aceitar, ficar quieto e treinar. E agora que você falou do Whindersson, cara, é nessa hora que você vê mesmo que a atitude de coragem, porque você aceitar um desafio que você entende que você tem chance de ganhar e que você tá, às vezes, numa posição até superior, é uma coisa. Agora, quando você aceita um desafio que você tá inúmeras vezes atrás do seu adversário, é muita coragem, não é? É. E aí, eu falei, você fica maluco, mano. Tem muita gente que não entende, que chama ele de louco, né? Tipo, ah, o Whindersson desafiou o Popó e tal. Vai muito mais além disso. Quem conhece, quem viu o processo... É, os bastidores, né, os bastidores é difícil demais. O que significa isso em termos de atitude, assim? O que significa o cara na posição que tá o Whindersson? Olha o tanto de influenciador que começou a treinar a boxe depois do que ele fez. Entendi. Olha os números de seguidores do Popó, que é o que ele já deveria ter. O Popó tatuou o nome dele no pé. Era o que ele já deveria ter de muito antes, né? Porque, assim, é ridículo falar, né? Mas é uma nova geração, um negócio louco. Mas, assim, é isso que ele fez, a atitude dele. Ele é esse cara, o Whindersson é esse cara. Legal. Ô, Lucas, e agora, tecnicamente falando, assim, cara, a gente viu muito disso depois que o Whindersson tomou essa frente de desafiar os caras que já treinavam. E aí, depois, a gente vê uma série de pessoas também desafiando o Popó, desde Naldo, desde, sei lá, Bambam, sei lá. Tecnicamente, esses caras, eles têm chance ou é, tipo, é mais o lance de se desafiar? Eles estão muito atrás, tipo, no campeão mundial, mesmo estando tempo fora dos Ings. Tecnicamente, como que é essa diferença? Se a pessoa tem chance, tem pouca chance, é muito difícil, ou é mais pelo lance do desafio só? Cara, eu, como lutador, e como telespectador olhando também, eu acho que, se for uma luta de verdade, não tem como, cara. O Popó, mesmo que ele parou de lutar profissionalmente, mas ele tem uma bagagem e é muito novo também, né, cara? O boxe deixa algumas sequelas. O Popó é um cara 100% de tudo, não tem sequela nenhuma, é um artista, é um esportista, treina hoje, não bebe, não faz nada. Então, se for um lutador de verdade, ok. Mas se ele for fazer uma apresentação, ele pode fazer a apresentação para o cara, mas eu acho que ganhar é impossível, irmão. Ah, então tem uma discrepância. Com certeza, sim. Porque, às vezes, a gente olhando de fora, assim, de rede social, parece que, tipo assim, não, vai dar e parece que... Cara, eu, como lutador, vou falar para você que eu acho que é impossível, né, cara? Você vai pegar um corredor de Fórmula 1. Vamos lá. Quem é o melhor aí que vocês acompanham, eu não sei. Na minha época era o Hamilton. Aí você pega um cara, vai treinar dois anos. Ele nunca fez isso, mas dois anos ele vai se dedicar, aí vai colocar os dois aqui. Quem vai ganhar? Ah, o Hamilton. Porra. Mas eu me dediquei pra caralho, estou xingando ele, estou fazendo tudo. Mano, eu estou bom, olha aqui meus vídeos aqui, olha o que eu fiz nessa curva. E o cara só está lá, mano, para, para, estou fazendo o mesmo que eu disse. Aí coloca os dois aqui. Quem vai ganhar, irmão? Entendi. Você vai apostar em quem? Ah, no Hamilton. Porra, velho. No Hamilton. Beleza, pode ter uma curva errada ali, um a um milhão, mas, velho. Tá. O cara fez a vida inteira. E tecnicamente, falando, eu discutia. Ah, mano, achei impossível. É mais pelo desafio mesmo. É, acho que pelo desafio de se testar, é o que não te desafia, não te faz mudar, irmão. Né? Você toparia o desafio do meu? Pode, irmão, eu não teria coragem, irmão. Não. Eu ia fazer ele topar, lógico, né? Que eu ia forjar ele, né? Não, mas racionalmente, né? Racionalmente... Não, não, não. É, eu não acho... Eu acho que... Não é sensato, né? Mano, eu como lutador, eu não ia aceitar o desafio com popó numa luta de exibição valendo nocaute. Não. E você é lutador, porra. Sim, mas qual que é a diferença de uma luta profissional valendo nocaute e uma luta de exibição valendo nocaute? Pois se vale o nocaute. Não sei qual que é a diferença. Nenhuma, você vai passar nocauteado. Então não tem diferença. A única coisa que não vai, não vai entrar lá no share dog, no topology, que você lutou profissional. Nesse caso é o de menos, né? Não tem essa, irmão. Então é valida porrada mesmo. É ele que vai decidir, assim, eu vou bater muito ou eu vou bater pouco. Ah, tá. Então o controle tá mais. Se for comigo, beleza. Talvez eu vou fazer uma luta de boxe também, uma apresentação, porque eu tô fechando mais uma luta pro Nog. Eu vou fazer uma luta de boxe também. Não sei se é profissional ou apresentação. Aí eu vou decidir. Entendi. Vai com o influenciador daí, no caso. É, então. Ah, entendi. Eu vou decidir. O profissional vai saber decidir. Entendi. Cara, né? Nesse caso, por exemplo, assim, tecnicamente falando também, o popó, por exemplo, boxe, tal. Quando vem alguém do MMA, tipo o Lucas, tem ainda, apesar de ter uma bagagem, ainda tem uma discrepância muito grande? Pra ir pro boxe? Na modalidade tem. Na modalidade tem, porque o cara do MMA não treina só o boxe, né? Eu tenho que treinar boxe, Muay Thai, Jiu Jitsu, Wrestling e o cara do boxe treina só boxe. Mas se você pegar um cara do MMA que está em alta pra lutar boxe, vai ser diferente do influenciador. Porque o cara vive a luta também, tá acostumado a tomar soco, né? Sabe se bloquear. Tem um mental, a parte mental. Mas é totalmente diferente do boxe. Mas ainda assim tem desvantagem. É a mesma coisa de você pegar o popó e colocar ele pra lutar MMA. Você vai dar ele seis meses pra treinar MMA. Não vai, tá. Ou ele nunca treinou Jiu Jitsu, ou ele nunca treinou Muay Thai, bora lutar com o cara do MMA. Sim. As fichas vai estar no MMA, né? Porque tem o Jiu Jitsu pra derrubar e tudo. É uma via de mão dupla, né? Aquela ali. Tá. Então o Lucas chega e te coloca basicamente na fogueira. Bora lutar, não tem nem muito como recusar. Não tem opção de recusar a luta neles casos, né? Não. Pra mim, não. Até tinha, mas eu acho que não vi ela. É, mas desse jeito que coloca, fica até difícil recusar, né? Então bora lutar. Você vê a vontade do cara? Você vê a vontade. Eu já dei aula pra várias pessoas. Ele tá ali, ele sabe disso. Mas você vê a vontade do cara. Não é qualquer cara que chega na minha academia de sábado pra treinar, irmão. Sábado lá o bastidor é embaçado. Muitas coisas live... É o dia que só tem a pauleira que você falou, né? É, o dia que... É o dia que o Renatinho quer ir lá. O dia que é vivido e não é postado, esse dia de sábado na academia. E se o cara for um dia e voltar, é porque ele quer. Tá, é o cara mais. Aí eu vi que ele queria, né, irmão? Eita, mano, é difícil. Quando o cara tá com vontade e quer se desafiar... É até mais sorte que as pancadas que você leva, né? Com certeza. E aí, como é que foi esse processo? Você já treinava e, beleza, você aceita o desafio ali, surge a luta. Tem algum motivo pra ser o BRTT ou não? Não. Isso foi casado pelo evento, né? Ah, tá. Então não tem nada, tipo... A mídia, tipo, de uma treta, não? Não, não. Eu não sou esse cara, não. Ah, tá. Tem... É pela luta mesmo. É. Os dois, ele também tem essa pouca experiência? Acho que ele treinava há mais tempo. Ele treina a boxe há mais tempo que o Nog, só que ele nunca lutou também. Tá. Porque eu... Foi o que o evento me passou, né? E do mesmo jeito que o professor dele vê os treinos do Nog, eu também vi os dele. E pela experiência de eu olhar e ver, eu sei que se dá ou se não dá, entendeu? Tá, então tecnicamente falando, é muito parecido. É, tecnicamente falando, é um pouco parecido, mas a gente só vai ver os bastidores, né? O que não é postado. Entendi. O que foi vivido no dia da luta que vai prevalecer. Você, como professor, qual que é a sua expectativa? Ah, meu irmão, na minha academia tem 20 lutadores profissionais, 30. E tem o Nog. Não é 30 atleta profissional e o Nog, é 31. Entendi. Tudo que eu passo, que eu vou lutar, eu vou lutar agora, eu vou lutar em setembro. Tudo que eu passo, ele é provável que ele passa também. Não tem diferença, irmão. Ah, o Nog vai fazer uma apresentação. Mas ele não tá fazendo apresentação no treino. Ele tá fazendo todo o treino que todos os meus atletas fazem. Ah, então é tipo vida real, velho. Eu, no caso, eu aposto no Nog. Tá. Porque ele vai pagar o preço. Ele vai fazer, vamos lá, ele vai fazer uma apresentação, uma luta de influenciador. Mas, irmão, ele não tá treinando uma luta de influenciador. Ele tá treinando pra lutar. Então vai chegar lá no máximo que ele... Ah, entendi. É uma coisa de verdade. E, tipo assim, eu pergunto porque a gente de fora não tem essa ideia, né? Mas, tipo assim, é uma luta, tipo assim, que não tem esse lance de pega leve. Não, né? Não, os dois não tem. Subiu lá e pô, come. Os dois, a luta deles é, irmão, você vai pôr uma luva aqui, ele vai pôr uma luva aqui. E quem nocaute a outro vai ganhar. Não tem toque. Não tem, tá, entendi. Porque ele pode ter essa percepção, mas o lutador profissional tem essa percepção. Ele fala assim, vou fazer uma apresentação, o popó com o Whindersson. O popó segurou a mão e sabe bloquear e fechar. Agora os dois, irmão, eles não tem nada pra provar pra ninguém. Eles tem pra provar um pro outro. Tá, então não tem esse lance de... Você pode ter certeza que um vai cair. Tá, pô, legal. E vai ser do lado de lá.